Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui no nosso canal Comunicação e Conexão. Para você que ainda não é inscrito neste canal, aproveita agora e olha aqui a nossa dica de como você pode tornar-se um inscrito neste canal. Então, é isso aí amigo, amiga, faça isso para você poder ter acesso a mais vídeos que ainda estamos a preparar para você. Então, como eu dizia anteriormente que vou trazer um vídeo tutorial, um vídeo esse que vai ser muito útil, muito importante para você amigo, amiga, você que é estudante, você que é professor, para poder gravar seus vídeos, suas aulas, tutoriais, suas apresentações a partir do seu celular. Portanto, você tem uma máquina poderosa que pode ajudar a fazer tudo o que você quiser a partir desta máquina. Por isso, este app que eu vou dar aqui, dicas para você usar, você pode gravar suas telas, você pode gravar a tela do seu celular, também pode baixar a partir do seu app Play Store, assim como Apple Store e você pode baixar também para o BlueStack no seu computador e pode usar a partir dele no seu notebook ou desktop. Portanto, este app chama-se Mobizen, eu vou mostrar aqui ele. Portanto, é este aqui, como pode ver, este Mobizen e você pode entrar a partir do Play Store, você baixa e faz as suas configurações e passar a usar, a gravar suas telas. Então, fique ligado e que vou dar agora a indicação ou as dicas para você poder baixar, instalar e fazer a configuração e começar a usar, dando a gravação das suas telas preferidas. Valeu! É isso aí pessoal, vamos para a dica do nosso app. Primeira coisa, você tem que acessar o Play Store, onde você vai ter acesso aos apps que lá existem. Então, aqui você digita Mobizen, então já temos aqui, é só clicar, logo na primeira ele aparece e aqui você encontra também um mini tutorial de como pode configurar, como pode começar a gravar também seus vídeos tutoriais, como podem ver, tem aqui uma pequena demonstração do funcionamento deste app. E depois de você acessar, é só clicar aqui, né, para poder instalar, no meu aparece assim, abrir, porque eu já tenho instalado aqui no meu celular. Então, depois de você instalar, ele vai te mostrar essas janelas aqui, né, essas janelas simplesmente é para sua configuração. Vamos supor que já instalei o meu, aqui como podem ver, aqui está contando, né, é porque está fazendo uma gravação de tela. Aqui, aqui é para dar pausa, né, ou recontinuar, portanto, a gravação da tela. Aqui, quando você quer tirar fotos a partir da sua própria tela. E aqui também aparecem outras configurações sobre posicionamento do seu avatar, né. Como podem ver, tem essa foto aqui, onde aparece esse menino. Portanto, aqui você pode colocar uma foto para servir do seu avatar. Sendo assim, depois de instalar, pode entrar a partir, portanto, do próprio menu, né, depois de instalar, de instalar, ele aparece aqui o ícone, como podem ver, tem aqui o Mobzen. E se eu clicar aqui, né, ele vai abrir alguma janela para sua configuração. Como podem ver, temos aqui essa janela onde aparece o setting, né, que é para fazer a configuração. Então, como podem ver, temos aqui o modo limpo. Aqui, se você quiser, é só deixar assim. E tem o som, pode configurar. Então, é só clicar aqui, aparece aqui, esse menu para poder ativar ou desativar sobre o som. Se você quer que ele capte o som externo ou o som interno. E depois tem aqui, círculo flutuante. Esse círculo é para simplesmente dizer, portanto, ou marcar este quadro que aparece aqui. Portanto, essa segunda tela, como podem ver, essa segunda tela de interação. Aqui onde está o meu vídeo. Você pode colocar assim, quadrado, ou pode colocar em circunferência. E depois tem aqui, a face cam. Aqui, você procura, portanto, ativar, se quer usar a câmera frontal, né, aqui. Se quer usar a partir da câmera frontal ou traseira, mas também usando, portanto, a miniatura que você quer, né. Vamos supor que quer usar essa praça ou quer usar o círculo. E também aqui, você ativa, portanto, a câmera frontal ou a câmera traseira, se você quiser. É só puxar este pontinho aqui e depois ativa. E mais em diante, temos mais uma outra marca. Aqui, você vai clicar, se tiver a sua marca, né, se você tiver a sua própria marca d'água para colocar no seu vídeo ou não. Se não tiver, então, deixa assim e fica com a própria marca d'água do próprio Mobzen. E depois tem aqui a contagem regressiva. Aqui, você pode entrar e programa quantos segundos quer, se quer desativado, pode desativar. Se quer contar mais segundos, também coloca. Se quer mais que esses três que estão aqui, também pode colocar. E depois, é só, portanto, fazer essa configuração, né, como dizia. E temos aqui a Record Time. Aqui, você pode selecionar, portanto, o tempo de gravação do seu vídeo tutorial. E aqui, você seleciona a parte para armazenamento. Se você quer usar armazenamento interno ou interno, e pode selecionar armazenamento externo. E nesse caso, quando for a utilizar um cartão de memória. E aqui, você pode adicionar, portanto, ícones para edição, né. Aqui, temos adicionar ícones para você poder editar os seus vídeos. E aqui, clica, temos essa janela onde você pode puxar os seus vídeos para aqui. Portanto, nessa miniatura, onde você encontra o timeline para poder editar os vídeos, né. Então, dali, temos, portanto, a versão do aplicativo. Aqui, você pode encontrar o prêmio e pode encontrar o grátis, né. E, por fim, a parte mais boa para configuração, também, é aqui no idioma. Aqui, você pode selecionar o português, coreano, espanhol, inglês. Depende da sua compreensão, né. E o seu conhecimento nas línguas. Portanto, é um aplicativo muito simples, fácil e prático de usar. Assim como instalar no seu celular. Então, se você gostou deste tutorial, não se esqueça. Deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber mais vídeos tutoriais que ainda estou preparando para você aí deste lado. E fica ligado. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto